Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você verá como eu criei mais um inimigo para o nosso jogo de celular Strongberry vs Zumbberries. Um runner infinito com elementos de combate feito em parceria com o Estúdio Aurecas. Eles são os caras que estão transformando esses modelos 3D, animações e desenhos que eu estou fazendo aqui em um jogo de verdade. E você está se perguntando, mas Guilherme, esse jogo já tem um monte de vídeo, mas eu não vi tudo, eu quero saber como é que tudo começou, o que que vem acontecendo, qual é que é a história desse negócio todo aí? Eu tô perdido, cara! Ora, não se aprovore, calma. Não se aprovore. Não se aprovore? Eu criei uma playlist com todos os vídeos sobre o universo das Frutinhas Guerrilhas. O link tá aqui na descrição e no card que deve estar pipocando aí na sua tela, ok? Dá uma olhadinha lá, que tem desde o comecinho até agora, eu acho que pode ser uma maratona legal aí pra você fazer, se você estiver fazendo aquele desenho mais longo, que quer alguma coisa pra ver, isso aí vai te dar um help, beleza? Então, dá uma olhadinha, link aqui na descrição. E se você quiser conferir todos os personagens 3D que eu já fiz pro jogo, dá uma passadinha no meu Sketchfab lá neste site. Eu consigo subir modelos 3D e você consegue vê-los em qualquer ângulo, né? Movimentando uma câmera ali em volta. Não só esse personagem aqui, como o próprio Barry, o Cogumelo Ajudante e outros que eu já fiz. Então, dá uma conferidinha lá, o link também estará na descrição. E você também pode estar se perguntando por que que este personagem está com um objeto pontiagudo perfurante de alcance maior. Ora, porque inimigos diferentes em um jogo devem apresentar problemas diferentes e, logicamente, precisar de uma outra solução, né, meu amor? E esse rapaz aí não será tão fácil de derrotar quanto o primeiro. Aqui você vai ter duas opções, ou pula na cabeça dele ou só evita mesmo, porque se você bater com ele de frente, eu tenho uma má notícia. Mas, eu imagino que você também será recompensado se decidir bater nele, né? Isso é uma coisa que eu quero que a gente tenha esse incentivo a tentar bater nos inimigos do jogo, não só sair correndo, né? A ideia, normalmente, um runner infinito tem o propósito de chegar o mais longe possível. Mas eu acho que a pontuação pode ser feita de outras formas também. E você vai ter objetivos e metas diferentes, né? Dependendo dos tipos de coisas que nós teremos no jogo. Galera, eu acabei encontrando, novamente, uma historinha que eu havia ouvido uma vez no Facebook. E eu vi como ela se parece muito, muito mesmo com o que vem acontecendo comigo hoje, com as minhas práticas com 3D. E, sinceramente, com tudo também que eu venho fazendo com estudo de arte. Talvez você já tenha lido isso em algum lugar, mas eu fui relembrado recentemente pelo John Green em um vídeo que ele fez uns seis dias atrás aí. O legal é que ele encontrou um link com esta parábola certinha. Então eu pude ler de verdade como é que é, e o link também vai ficar na descrição pra você que quiser ler em inglês. Então, ao invés de só tentar explicar a mensagem do negócio, eu decidi traduzir esse pequeno conto pra vocês. Eu vou lê-lo e a gente discute ele quando chegarmos do outro lado, ok? Essa história começa assim. Um professor de cerâmica anunciou no primeiro dia de aula que iria dividir a classe em duas turmas. Todos que estão sentados à esquerda do estúdio, ele disse, terão notas referentes à quantidade de trabalhos que produzirem. E todos os sentados na direita terão notas somente pela qualidade do trabalho. O processo seria simples. No último dia de aula, ele utiliza ali uma balança pra medir o peso de quantos vasos os alunos produziram. E quem fizesse 20 quilos de potes ganhava nota A, quem fizesse 15 ganhava B e assim por diante. Porém, os alunos que seriam analisados por qualidade tinham que fazer um pote só. Porém, esse teria que ser perfeito para ganhar um A. Bom, chegou o dia da avaliação e um fato curioso ficou evidente. Os trabalhos de maior qualidade foram produzidos pelo grupo, que era analisado pela quantidade. Parece que enquanto o grupo da quantidade estava correndo pra fazer um monte de vasos e neste processo, aprendendo com cada erro, o grupo de qualidade ficou sentado teorizando o que seria a perfeição. E no final tiveram um pouco mais do que isso pra mostrar no dia. Um pouquinho de argila e um monte de teoria na cabeça. É, acabou aqui. Esse é o final. Certamente, pessoal, essa não é uma história real, porque seria muito injusto com os alunos, né? Que métodos diferentes fossem utilizados se um deu mais certo e o outro não deu. Mas eu sinto que a mensagem ainda tem algum valor, pessoal. Especialmente se você for pensar que talvez seja o seu cérebro aí que atue como este professor que estabelece um critério de cobrança pra você mesmo, né? O critério de que eu só tenho que fazer um, mas tem que ser perfeito. E ao invés disso, né? A perspectiva de produzir bastante te dá algo que essa primeira forma de pensar aí não traz. É o aprendizado com o erro, né? Talvez seja esse mesmo o maior benefício da prática, né, galera? Não é a criação de trabalhos incríveis um atrás do outro, Mas cada vaso ali é uma oportunidade nova de testar alguma coisa, de cometer um erro. Sem se preocupar em ser julgado se eu fiz algo bom ou ruim, se isso me faz um bom artista ou não. A preocupação, focada na quantidade, livrou os alunos do medo de errar. E isso permitiu que eles realmente estudassem e se desenvolvessem. E eu sinto que isso tem muito a ver com aqueles problemas que a gente tem no processo de aprendizado. Às vezes, parece que os impedimentos não são do mundo externo, mas são desse mundo interno nosso. Então, talvez, a gente tenha que trabalhar nesse esforço pra tentar se livrar dessa imposição De que algo tem que ser perfeito e primoroso pra valer a pena, né? E vamos produzir mais. Vamos fazer mais desenhos, mais coisas. E é por isso também, pessoal, que eu tô super animado pra participar do Inktober, né? Esse evento mundial onde artistas produzem trabalhos com tinta e materiais tradicionais Criando um desenho por dia durante um mês inteiro. Eu tô muito ansioso pra fazer isso, porque eu tenho certeza que o meu primeiro dia, né? O meu trabalho com tinta vai ficar terrível. Mas eu tenho certeza que lá pro último, eu vou ter melhorado pelo menos alguma coisa. E eu vou tentar fazer isso mesmo. Eu vou tentar fazer coisas diferentes em cada um desses desenhos, em cada um desses dias. E eu acho que talvez, pessoal, esse seja um dos grandes motivos que muitos de vocês, talvez, Nem pensaram realmente em participar do Inktober, porque você tá pensando, ah, não vai ficar tão bom assim. E, né? Se for pra não ficar bom, por que que eu vou fazer? E é justamente essa a ideia. Você faz pra aprender, pra testar, pra errar, pra melhorar e pra continuar se desenvolvendo. Desenvolvimento contínuo através da prática. Ao invés de sentar a bunda e fazer uma coisa perfeita e depois ficar... Nossa, nunca tô perfeito assim, não sei o que, não sei o que. Então, eu achei muito legal a ideia dessa historinha mesmo. Onde a gente tem essa parábola, praticamente, né? Sobre como a busca pela quantidade pode nos levar a uma qualidade melhor no final das contas. Eu acho que isso é muito louco. Talvez a gente fica muito focado no resultado final, né? Naquilo que a gente terá como produto do nosso esforço. Mas a gente não pensa em qual é o processo que nos leva até ali da forma mais direta, da forma mais interessante mesmo. Então, eu acho que isso tem muito a ver, ressoou muito comigo essa mensagem. Talvez seja algo que você precisa também. Deve ter gente aí que só rabisca e não pensa em nada. Então, talvez você precise do conselho contrário. Mas, eu acho que pra muita gente, muita gente que tá ainda marcada por medo, porque eu não sei se vale a pena fazer. Bota na quantidade, a métrica do seu valor e menos na qualidade. E vamos embora. Vamos produzir, vamos fazer uma pá de coisa legal. E esse é o nosso personagem novo, pessoal, para o nosso jogo. Aqui ele tem uma lança. Eu adorei fazer a lança, foi muito divertido. E o mais complicado, pessoal, com certeza, no rig desse personagem, foi fazer a lança ficar na mão dele. Mas eu consegui. Ficou uma belezinha. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou. Tchau, tchau.